Sim, no ar telescópio de número 118, estamos juntos pela centésima, décima, oitava vez e eu dou minhas boas-vindas a ele sempre presente, desfilando a sua elegância e sabedoria, Rodrigo Quinta. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado, Hernani, novamente pelas apresentações maravilhosas que temos em mais de 100 programas. Ouvindo sempre a sua gentileza através dessa apresentação. Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Muito bem, recebendo também ele que já é doutor honoris causa aqui já, não precisa nem ser apresentado, mas está de volta também para trocar ideia junto com a gente, Jorge Santos, seja bem-vindo. Sim, mais uma vez no podcast, cara, olha, eu já sou tão de casa, bicho, que eu estou começando a ficar com medo de falar coisa que não deveria, então vocês colocam a linha aí. Todo o resto você acha que você deveria? Tudo isso que eu tenho falado aqui? Pode piorar, pô. Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Jô. O assassinato de Moise Kabagambi, jovem congolês de 24 anos, morto a pauladas no Rio de Janeiro, é uma amostra de uma sociedade violenta, xenofóbica e racista. Negros e negras do Brasil são vítimas de um racismo violento e estrutural, que discrimina, agride, separa e mata. Como nós, como igreja e sociedade, temos combatido esse pecado? Como o nosso sistema religioso combate ou reforça esses preconceitos? Que resposta a Bíblia dá ao racismo? Para conversar conosco sobre esse tema tão importante, a gente tem o imenso prazer de receber a incrível Jacira Monteiro, autora do livro O Estigma da Cor, Como o Racismo Fere os Dois Grandes Mandamentos. Jacira, muito obrigado por nos dar a honra da tua presença aqui para conversar com a gente e se apresenta para quem não te conhece. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me ouvindo aí. Eu sou a Jacira, sou natural de Guiné-Bissau, um país do continente africano, mas eu fui criada aqui no Brasil. Moro em João Pessoa, na Paraíba, sou cristã desde que nasci. E aqui na Paraíba eu faço parte da Igreja Batista de João Pessoa. E é isso, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema, sobre esse caso também que ocorreu recentemente, tão complicado, tão complexo. E falando, né, à luz da Bíblia, como é que nós cristãos podemos pensar sobre esse tema. Muito obrigada pelo convite e vai ser bem legal. A gente te agradece. Esse caso do Moise realmente foi bastante chocante, né? Até esclarecendo para a galera, nosso programa desse mês já estava gravado, o programa que a gente ia lançar em fevereiro, mas, dado a gravidade e o choque que todo mundo teve com relação a esse evento, a esse assassinato, eu propus para o nosso grupo que a gente convidasse a Jacira, que tinha sido convidada ali extraoficialmente na caixinha de sugestões de convidados em janeiro ali, a já tradicional caixinha de sugestões. A Tabita, que é uma colega nossa, seguidora também, quem a gente mandou um abraço, sugeriu o nome da Jacira, ela já tinha falado de você antes, e a Jacira já prontamente aceitou. Falei, pô, ela está aqui engatilhada, vamos chamar ela. E aí todo mundo topou na hora, a gente também pensou no jogo para acrescentar. Então, muito obrigado. Mês que vem vai sair um telescópio 118 de novo, né? Porque já estava gravado, vai ter essa peculiaridade aí. Então, 118.1, 118.2. É, o ponto 2. Mas aí, dado a importância e a relevância desse assunto, que a gente sempre teve bastante responsabilidade de tratar aqui, assim, de querer chamar uma pessoa que a gente achava que ia conseguir dar o enfoque que é a proposta do podcast. E eu acho que a Jacira encaixou muito, principalmente com o seu livro, né? Então, talvez a gente possa começar falando sobre o seu livro, mas muito mais sobre suas motivações, né? Qual que é a história por trás dele? Como é que você chegou nesse assunto de pesquisa? Antes da Jacira responder, eu acho que é legal enfatizar uma parada que você está falando aí, que eu acho que é importante, embora seja algo que é óbvio, talvez não seja perceptível, que é a importância da gente se preocupar em dar lugar de fala a quem a fala é devida. Então, assim, isso é uma das preocupações que a gente teve aqui, não só nesse, né? Mas em alguns é que a gente tem que chamar quem tem que falar, quem sente na pele isso, literalmente, né? As dores que passam por isso. Nós aqui falamos de uma posição completamente assintomática, vamos dizer assim, desse problema. Então, a gente precisa ouvir e aprender com quem a gente sente, com quem vive, para poder dar esse espaço, né? E aprender melhor a fala. Então, não só quem estiver ouvindo, mas, assim, eu acho que isso serve para todo mundo, assim, a gente quer falar sobre um assunto que tenha uma relevância nesse tipo e que você sente que não é o seu lugar ali de fala, procurar dar espaços, dar voz a quem deve ser dada a voz. Acho que isso é importante. Desculpa interromper aí, Hernani. Não, muito bem colocado. Então, Jacira, partindo do seu livro, né? Conta um pouco como foi o seu engajamento com relação a essa luta aí das questões raciais. O caso do George Floyd, né? Em 2020, fez com que as pessoas se interessassem muito sobre o tema racial. Mas eu já falava sobre o tema fazia um tempo. Na minha igreja, a gente estudou um livro, eu não vou me recordar o ano, mas faz um tempo já, na escola bíblica, e eu sou professora de escola bíblica, a gente estudou o livro do David Platt, Contra a Cultura. E ele fala sobre vários assuntos, é o teólogo americano David Platt, e ele fala sobre vários assuntos nesse livro. E um dos assuntos, no capítulo 8, é o racismo. E aí, nessa feita de terminar o semestre, nós fizemos uma live sobre o assunto na internet, na época que não era popular live, nem coisa do tipo, mas a gente fez mesmo assim. E alcançamos pessoas de vários lugares que se interessaram por esse tema. E as pessoas diziam que nas igrejas deles não se falava sobre esse assunto, e foi uma coisa que eu ouvi recorrentemente. E foi aí que eu comecei a falar um pouco mais sobre o assunto nas minhas redes sociais, mas intercalava com outros assuntos. Quando chegou 2020, aí o auge das pessoas procurando sobre isso, e muita gente falando... Eu fiz um texto que viralizou, acabou chegando em páginas com, eu acho que é Media Ninja, alguma coisa assim, e eles repostaram. E nesse texto, eu tinha colocado passagens bíblicas. E algumas pessoas, pessoas cristãs, que seguiam a página, vieram falar comigo, nossa, nunca tinha visto um cristão falando sobre isso. Ah, eu não sabia que era possível falar sobre isso também a partir da Bíblia, coisas do tipo. Ou nunca vi uma pregação na minha igreja sobre esse assunto. Coisas que eu ouço até hoje, infelizmente, também. E aí, nisso, eu continuei falando sobre o tema, produzindo alguns conteúdos nas redes sociais. E aí, a editora Kitanda, que é uma editora idealizada por um angolano. Ele mora aqui no Brasil há um tempo e ele idealizou a editora para fazer livros para capacitação de pastores angolanos, pessoas africanas. É o Tomás. Um abraço, Tomás. Um abraço, Tomás. Ele já participou do telescópio. Sério? Que legal. Ele é muito lindo. Já, já participou. Amigo querido, um abraço, Tomás Camba. Ele está em Manaus, lá, com outro amigo, o Jonathan, que está pastoreando a Igreja Batista Refúgio. Isso, isso, isso. E aí, o Tomás me convidou para eu fazer um livro, né? Compilar as ideias que eu já vinha colocando na internet e melhorar, né? Fazendo citações, aquela coisa toda. E foi disso que surgiu o estigma da cor. Dessa necessidade mesmo de ver pessoas falando que... Não tinha pessoas, cristãos, falando sobre esse tema. que eu resolvi, né? Ao perceber realmente o problema, resolvi ser uma resposta a isso. E aí, foi um processo não tão longo, porque eu já tinha o material pronto, mas foi um processo complicado em alguns capítulos, que eu tive que tirar do zero, que eu tive que escrever do zero, enfim. Mas surgiu dessa necessidade de nós, enquanto igreja, entendermos o nosso papel no combate ao racismo também. Interessante isso que a Jacira falou, que passa necessariamente por essa consciência, né, gente? Essa consciência de que racismo é pecado, de que racismo é uma distorção daquilo que é muito óbvio nas Escrituras e em toda a tradição cristal, que é muito óbvio nas Escrituras e na tradição, de que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, que não é correto que seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, tenham de lidar com um tipo de cultura onde a sua humanidade lhe é negada, onde a sua experiência humana, inclusive a sua experiência de fé, vai sendo espoliada pelo fato de ele não fazer parte de um modelo específico de ser humano pautado numa mentalidade, que é a mentalidade europeia, e que não dá conta de todas, toda a diversidade da cultura e da experiência humana. Então, quando a Jacira coloca esse ponto de que, puxa, nós como cristãos precisamos nos colocar frontalmente contra o racismo, o primeiro motivo é teológico. Todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o processo de construção das ideias da ideologia racista é um processo de subversão, na verdade é um processo de apagamento ou de destruição de conceitos muito básicos que a gente aprende por toda a Bíblia e especialmente com Jesus. Então, acho que a Jacira já começa batendo no ponto mais importante. Por que tem que falar de racismo? Porque a gente vive a vida inteira falando sobre como nós devemos lutar contra o pecado, certo? Então, racismo é pecado. E eu iria até mais longe, viu, gente? Como um pecado estrutural, e aí talvez numa linguagem psicológica, não só estrutural, porque faz parte da estrutura da nossa sociedade, como elas foram gestadas, o pecado do racismo também é estruturante. Ou seja, ele fomenta a maneira como a gente vai se entendendo como pessoa e vai perpetuando essas violências. Então, nada mais bonito do que chamar racismo de pecado. Nada mais sério e profundo do que chamar racismo de pecado estrutural. E nada mais, assim, urgente do que lembrar que isso estruturou e continua estruturando as nossas vidas e as nossas relações. Portanto, a gente precisa obedecer a Jesus e lutar contra, eu diria. A que você atribuiria, o Jacira, essa falta de protagonismo da Igreja nas discussões relacionadas à questão racial? Você falou, ninguém falava sobre isso, é uma coisa que não tinha gente produzindo, sendo que é uma coisa meio até óbvia, né? Por que você acha que no Brasil, porque, por exemplo, um tempo atrás, eu li a maravilhosa autobiografia do Martin Luther King, que é publicada pela Zahar, faz uns dois anos que eu li, e era um pastor batista, como nós, somos batistas, não pastores, mas era um pastor batista no protagonismo das discussões relacionadas ao direito civil dos negros nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, recentemente fez 100 anos, o Martin Luther King teria feito 100 anos, então teve muitas comemorações nos Estados Unidos, é um feriado, existe esse reconhecimento do protagonismo dele e, consequentemente, da igreja nessas discussões, mas no Brasil eu não consigo pensar em figuras tão marcantes quanto o Luther King, por que você acha que o seu livro ele é pioneiro dentro de um assunto tão importante, por que a igreja não é engajada nessa questão racial? São várias razões, na verdade, são várias questões, uma das primeiras e principais é a questão política, mas isso decorre de uma anterior que eu preciso falar, na verdade, os cristãos sempre foram pioneiros na luta pelos direitos humanos, é tanto que a declaração dos direitos humanos vem, parte, tem várias coisas que bebe da Bíblia, de conceitos com relação à sacralidade da vida humana, então, os cristãos sempre estiveram à frente, sempre foram os pioneiros nessa luta, mas a igreja em determinado momento, por causa dessa separação entre o sagrado e o profano, entre assuntos que são de Deus e assuntos que são do mundo, e aí a igreja ficou para dentro das portas, deixou de ser igreja, igreja, para fora, chamados para fora, para salgar, e ficou dentro das portas, todas as programações a gente pode ver, inclusive, nos tempos atuais, a maioria das programações das nossas igrejas são para crente, e não para a gente ir de fora, não para a gente alcançar, não para a gente realmente fazer missões, fazer discípulos de todas as nações, pessoas lá de fora, é muito mais para dentro, então, nessa separação entre sagrado e profano, a igreja ficou dentro, não se envolveu com a cultura, com os problemas da cultura, e assim, fazendo o reino do Senhor ser estabelecido pelo mundo, e nisso surge a segunda questão, que é a questão principal hoje em dia, que é que a igreja vê uma militância política de progressistas, falando sobre o tema, e aí, a ideia que se coloca é que, na verdade, é um assunto de esquerda, é um assunto de progressista, porque são eles que estão no protagonismo com relação a essa luta, mas não é que seja um assunto de esquerda, na verdade, racismo é um assunto de toda a sociedade, é um assunto que toda a humanidade deve se importar, porque é um assunto que fere justamente à harmonia da criação, à harmonia da sociedade, mas é um assunto que tem sido falado pelas pessoas da esquerda, e aí a igreja confunde, de que, na verdade, é um assunto dos progressistas, é um assunto secular, e nós não devemos nos envolver com isso, o que cria todo um problema, né, de uma pessoa dentro da igreja falando sobre o tema, e as pessoas colocarem como esquerdista, colocar como alguém que não é crente, que não é cristão de verdade, mas tudo isso tem uma raiz, que é justamente essa saída, essa distorção do mandamento de Cristo, e em vez de a gente ir lá e salgar, a gente prefere ficar dentro do templo, então, eu acredito que esse é o problema principal, então, a igreja rotula o tema, e não se envolve com ele, quando na verdade é um problema de toda a sociedade, e a política tem que dar uma resposta, a igreja tem que dar uma resposta, as ONGs tem que dar uma resposta, cada mecanismo, cada organização da sociedade deve dar uma resposta para esse problema, porque é uma chaga que fere a humanidade, né, então, eu acredito que essa é a distorção principal, né, essa caricatura que a igreja dá de um assunto de esquerda, de um assunto secularizado, e aí, não é um assunto de crente, então os crentes não devem se envolver. E pensando nisso que a Jacira trouxe, é um pouco também a gente pensar que é um pouco do resultado desse momento que a gente vive do ponto de vista mundial, onde cada vez mais temas essenciais como esse, como não só a pauta racial, mas a pauta de gênero, a própria pauta dos direitos das mulheres, do direito reprodutivo, as pautas que dizem respeito ao meio ambiente, são pautas essenciais e que todas elas encontram respaldo no nosso texto sagrado, mas que nesse momento específico da história, especialmente no ocidente, a gente entrou nesse lugar da pós-política, pós-política no sentido de despolitizar o que não pode ser politizado e politizar o que não tem discussão política, e nesse sentido eu concordo com o Jacira, porque vacina não é uma discussão política, a garantia da vida das pessoas não é uma discussão ideológica, podemos pensar diferente em alguns aspectos, mas isso não, quando o cuidado, a sacralidade da vida, como a Jacira bem lembrou, está em jogo, não tem, então, olha que interessante, mas aí é politizada a discussão sobre a vacina, assim como é politizada a questão do pecado estrutural do racismo, esse é um, eu diria que é uma coisa muito típica do nosso tempo, não só do nosso tempo, mas no nosso tempo tem mostrado assim uma força gigantesca, que é, politiza o que não é para politizar, politiza no sentido ideológico e despolitiza debates que não podem ser despolitizados, então pensem assim, gente, lembrando Dr. King, Martin Luther King foi rechaçado muitas vezes e foi colocado na caixinha do comunista por causa daquela conjuntura que não é diferente do que a gente vive hoje em certa medida, então eu acho que também tem esse elemento que a gente deve levar em conta que é um elemento sociopolítico, o momento em que a gente vive é um momento eu diria apolítico, mas não é, ele é pós-político no sentido da destruição do que é mais básico termos de política no sentido mais estreito da palavra que é política é a nossa capacidade humana de viver em sociedade e suprir todas as nossas necessidades sem que sobre para uns e falte para outros independentemente da fé que tenhamos do time que a gente torce, então quando a gente chega num momento como esse que é preciso dizer o básico que racismo é pecado que a gente precisa dizer o básico que a discussão sobre a saúde integral de alguém não é uma discussão político-ideológica mas é uma discussão política a igreja está mais enredada ainda do que nunca nessa situação porque a gente gostei muito do que a Jacira falou como assim racismo é um assunto de esquerda não, racismo é um assunto de humanidade é uma conversa que a Bíblia trabalha o tempo todo não com a mesma linguagem que a filosofia política trabalha que as teorias dos direitos humanos trabalham mas toda a base que a gente precisa para entender essas questões estão não só no texto bíblico mas na nossa tradição como a Jacira lembrou a gente sempre foi conhecido no mundo ocidental também no oriente por esse tipo de luta por esse tipo de comportamento se tem a ver com o cuidado do direito à vida à alimentação ao básico para o sustento da vida biológica os cristãos sempre tiveram envolvidos então é um nó gigantesco essa pergunta que o que o Hernani fez daria um podcast só para conversar sobre isso mas eu quis só acrescentar eu acho também que tem um pouco dessa mentira que a gente conta para a gente mesmo que o racismo não existe dentro da igreja ou não existe no país entendeu acho que tem um pouco disso porque a gente admitir que nós somos racistas isso é uma coisa muito feia é pesado é muito pesado se olhar no espelho e dizer somos racistas nós cristãos somos racistas nós cristãos fomos racistas durante a história inteira se a gente olhar tanto nos Estados Unidos onde tinha o cinturão lá do sul e a gente pega todos aqueles movimentos da Ku Klux Klan dos apoios que tinham das igrejas brancas e das igrejas negras toda essa história que foi escrita que foi ir para o Brasil depois também com a questão do racismo dentro das igrejas a gente quer esconder isso a gente tem vergonha disso e quando não tem vergonha a gente mente mente e acredita na mentira dizendo que não não existe racismo no Brasil isso é coisa Estados Unidos pode até ter aqui não tem isso aqui é coisa isso é mimimi isso aí é é o velho mito da democracia racial exato exatamente isso não existe então contar essa mentira e acreditar é melhor porque o espelho fica mais bonito quando a gente se olha no espelho está mais bonito então esse ato hipócrita de se esconder é um velho truque o velho truque da gente não admitir algumas coisas que são feias são feias de se olhar de se perceber e de se admitir a gente prefere esconder do que tentar tratar o problema deixa a ferida gangrenar o problema está lá mas a gente cobre e aí a gente vai amputando a igreja vai amputando o corpo de Cristo sem perceber que a gente está sendo contaminado por esse mal que vai comendo a gente por dentro agora assim isso é uma coisa isso é uma educação também que a gente tem percebido essa autoanálise essa auto reflexão é uma coisa que vem assim amadurecendo também através das gerações as gerações tem conseguido fazer mais autoanálise do que as gerações mais antigas se percebendo um pouco mais é que você é um cara mais esperançado do que eu talvez lidando com a geração especial a juventude campineira está no caminho melhor do que a da internet eu não acho que a gente chegou no ideal eu acho só que existe mais esperança pelo que eu vejo você vê um movimento né Rodrigo eu vejo um movimento buscando isso entendeu tanto é que você mas a geração nova é melhor é melhor que mais não eu estou sendo sincero porque assim quando você olha por exemplo a gente está vendo por exemplo um grande esvaziamento das novas gerações das igrejas por exemplo por causa disso porque elas não estão se conformando com essa omissão diante de problemas sociais tão graves quanto o racismo e a gente vê por exemplo que essas pautas que não são discutidas a nova geração a nova geração quer discutir isso nas igrejas ela quer ter espaço para isso ela não quer mais ter essas igrejas que falam só sobre coisas essencialistas e não falam sobre coisas existencialistas que tem a ver com a nossa realidade então a igreja que eu vejo que vai ter uma relevância com a nova geração ela também é uma igreja que está pautada e engajada nos assuntos com problemas sociais ah mas existe um outro lado ah claro que existe a gente estava discutindo até sobre isso com o convidado do mês que vem a gente já falou até sobre isso que existe uma geração que hoje aqui no Brasil a gente divide ela em algumas áreas e assim o que eu vejo é que existe sim uma autoanálise mais forte nas novas gerações que estão vindo do que nas antigas as antigas elas tem mais facilidade para esconder os problemas sociais principalmente quando você vai para bolhas sociais como uma igreja hoje que facilmente você consegue se tornar uma comunidade asséptica a todos os problemas que estão existindo lá fora e dizer que aqui dentro não aqui a gente todo mundo quantas vezes você não ouviu ah eu não sou racista eu tive uma eu tenho uma tia minha que minha empregada é como se fosse na família da família exatamente exatamente então tipo assim a gente tem isso e essas mentiras a gente vai contando para a gente mesmo a gente tentar admitir que ah não eu não sou racista por que você não é racista ah porque eu tenho um amigo que é nele e eu amo ele assim entendeu a gente vai contando mentiras para a gente e a gente não vai não vai perceber e as vezes a gente olha o problema as vezes através de uma sátira que é contada pela arte e a gente não percebe que está falando da gente a gente ouve mensagens ouve debates ouve fóruns e a gente não a gente não se reconhece naquilo porque eu já menti tanto para mim que eu criei uma nova imagem um reflexo fake que não condiz com aquilo então por exemplo quando você viu aquele filme lá o Não Olho Para Cima teve uma porrada de gente que era negacionista que já adorou o filme achou muito legal o filme e não entendeu nada do que aconteceu do filme e não se viu não se viu não se viu aqui tem uma outra série que é aquela série que é genial que é a série do Homem do Castelo Alto The Man in the High Castle que ela conta a história de como seria o mundo se na segunda guerra o eixo tivesse ganho a guerra e não a aliança dos Estados Unidos com a Rússia que depois se tornaria a União Soviética e tudo mais mas sim a Alemanha e o Japão tivessem sido os vitoriosos e aí monta-se uma sociedade nos Estados Unidos completamente baseada no nazismo então tem aquela sociedade que faz segregação racial principalmente entre judeus e alemães tem aquela coisa toda há uma perseguição só que o que é incrível e genial nessa série há episódios que mostram como é nos Estados Unidos hoje a segregação racial e os problemas de raça e como seria no nazismo ou seja a gente só mudou o nome do poder a gente só trocou a ideia do poder e eu li uma vez no livro isso que o poder libertador ele não deseja o poder que está vigente o poder libertador ele deseja extinguir aquele poder ou seja se eu quero o fim daquilo eu não quero tomar o lugar daquilo eu quero extinguir o que é que eu não cabe um abraço o Paulo Freire que está no céu dos pedagogos é o Jacir voltando voltando para o racismo depois dessa viagem cultural que o Rodrigo sempre nos nos presenteia nos brinda desculpa é que o Nagli que está forte Jacir então se a gente reconhece o racismo como um pecado estrutural por que eu vou te perguntar preâmbulo da pergunta eu estava ouvindo alguns podcasts e lendo também do por que que o assassinato do Moise denuncia como eu falei na introdução do programa o racismo xenofobia e tudo mais porque que não é só um rapaz um jovem que foi agredido e morto e aí esses esquerdopatas chatos querem politizar tudo aí eu ouvi alguns podcasts falando com relação a quantidade desses linchamentos que é uma crescente no Brasil qual é o perfil da pessoa linchada geralmente é pobre geralmente é negro nesse caso teve a questão de ser um um refugiado né então esse mito da pátria acolhedora né foi até uma fala do irmão do Moise que o Brasil é uma mãe que acolhe parece que é uma mãe que não acolhe tão bem então o perfil do Moise denuncia todos esses males sociais que são resultado desse pecado estrutural desse racismo estrutural que culmina nessas situações aí a gente já falou algumas vezes aqui da igreja como um ambiente que reproduz esse pecado estrutural só que a gente tem um pouco também de de zelo e de amor pela igreja e a gente tem receio de falar isso então talvez a resposta sempre imediata é não a igreja não é racista né as pessoas são racistas a igreja não é a gente tende a ter esse zelo por fazer parte da igreja mas o que você observa na igreja que denuncia que esse pecado do racismo também entrou dentro da igreja que faz parte da nossa estrutura perfeito existem várias coisas na verdade porque a igreja ela faz parte da sociedade né então existem muitas coisas que estão na sociedade que a igreja também comete e se não houver uma reflexão né a respeito do pecado que existe na cultura e como é que nós enquanto igreja como é que nós devemos responder a isso muitas das vezes pecados culturais são reproduzidos também pela igreja então as questões com relação a lideranças né das nossas igrejas que a maioria é branca né isso reproduz a lógica colonial né de que os líderes deveriam ser brancos a maioria dos estudiosos serem brancos que são reproduzidos também nos nossos seminários não ter tanto espaço pra teologia africana por exemplo não ter tanto reconhecimento coisas do tipo não ter tanto investimento nas nossas igrejas em irmãos negros também em igrejas mais ricas a gente não tem uma diversidade étnica muito grande as igrejas pobres geralmente pentecostais né tem um livro do Marco Davi né A Religião Mais Negra do Brasil que é um livro muito massa e ele fala ele mostra na parte de dados que a religião mais negra do Brasil na verdade são os pentecostais né e não as religiões de matriz africana como geralmente se pensa e os pentecostais estão na igreja mais periférica as igrejas mais pobres né e tal e que a teologia deles não é respeitada que geralmente as pessoas zoem etc então são coisas como essa que a gente consegue perceber esse racismo de forma cultural né de forma estrutural aí nas nossas igrejas também infelizmente muitas das vezes não se para pra pensar e de questões mais diretas muitas vezes acontece por exemplo a gente tem a questão do mito de Caim de que se tem essa visão de que a África foi amado por Deus e que um dos sinais é a cor preta e são coisas que são reproduzidas até os tempos atuais então infelizmente a igreja teve uma participação ativa no período de colonização dos barcos dos navios negreiros que vinham grande parte alguma parte dos escravos eram levados para a igreja para eles servirem lá e a igreja teve uma participação ativa então infelizmente desde os tempos desde os tempos do passado a igreja esteve lá e atualmente por haver esse silenciamento com relação ao tema não há uma resposta efetiva não há um parar para se pensar com relação aos problemas onde é que nós erramos como é que nós podemos melhorar quais são as práticas que nós podemos fazer com relação a esse pecado com relação a esse problema que existe na sociedade então as coisas vão virando uma bola de neve e aí fica tudo muito mais complicado não sei se eu posso contribuir com a fala da Jacira nesse sentido mas acho que eu gostaria de colocar um ponto que ela passou por ele e eu acho que é importante a gente reforçar gente a gente nunca pode se esquecer de que o cristianismo que a gente recebe nas Américas especialmente na América Latina é o cristianismo colonial então quando a gente pensa assim o racismo entrou na igreja não o racismo não entrou na igreja o racismo veio junto com a experiência de fé dos irmãos que nos evangelizaram mas que nasceu junto exato Rodrigo o racismo constituiu a maneira como a gente pensa fé o cristianismo que a gente herdou é colonial o cristianismo que a gente herdou está pautado na ideia de poder mesmo que a gente tente e é possível fazer esse trabalho de inocentamento os nossos irmãos nesse sentido no fim a conversa é sobre como conquistar as pessoas para Deus e a Bíblia não fala sobre como conquistar pessoas para Deus a Bíblia fala como Jesus veio ao mundo para nos ensinar a conviver como irmãos agora quando eu parto da ideia de que o outro está perdido e ele precisa ser salvo é um passo minúsculo para acreditar que ele está perdido não só porque ele não conhece a minha fé ele está perdido por causa da cultura dele ele está perdido por causa da cor da pele dele gente não é assim que Europa vai desembarcar no continente africano é assim que se que se faz que se trava essa luta de poder em busca também de recursos mas eu acho que tem um nó aí que é o seguinte por que que a igreja brasileira eminentemente branca nos seus cargos de liderança e masculina não quer mexer tenha vergonha concordo contigo Rodrigo mas também tem o seguinte como é que eu vou tirar debaixo de mim a cadeira que me sustenta aí eu concordo com doutor Martin Luther King é histórico as pessoas em posição de privilégio não entregarão as suas posições de privilégio espontaneamente e voluntariamente daí que entra essa confusão que eu acho que é muito importante a gente conversar de pensar que que é possível ser antirracista e ao mesmo tempo não lidar com um nível de força com um nível de um protagonismo que causa sim certo desconforto e aí eu vou lembrar por exemplo não sei se Luiz Gama ou vou lembrar qualquer um desses que vai dizer assim a gente não pode confundir a ira do escravizado com a violência do escravizador um escravo que mata seu senhor o faz sempre em legítima defesa vocês estão entendendo o que eu estou levando isso aqui? porque eu estou querendo dizer o seguinte aliás eu sou o cara da não violência eu estou nesse caminho filosoficamente falando eu estou no caminho da não violência mas como é que você entra numa luta como essa um moço de 24 anos foi espancado por 15 minutos com um taco de beisebol como é que a gente lida com isso sem um certo nível de indignação um certo nível de força um certo nível de senso de urgência vocês viram o caso do outro senhor que foi assassinado no Rio de Janeiro por um militar o vizinho dele gente como é que a gente vê um negócio desse e faz só sermão faz sermão faz texto faz livro graças a Deus a Círia está aqui fazendo isso glória a Deus por isso mas essa pressão popular e esse incômodo tem que acontecer porque se ele não acontece gente quem está sentado sobre o lugar de privilégio isso que você falou no começo Rodrigo sabe por que isso é muito difícil bicho porque se tiver nós dois num rolê eu vou ser suspeito e você não se tiver eu, você e o Israel o Israel vai ser mais suspeito do que eu e você vai passar batido o que eu quero dizer é que um movimento de fato que começa a fazer mudança passa pela mudança de ideias pelo trabalho intelectual mas passa também por sentir essa dor na pele sabe assim às vezes a gente ouve o pessoal da militância que está já cansado e tem pressa porque na semana passada enterrou alguém e amanhã enterra outro e depois de amanhã vai enterrar outro a cada 23 minutos um jovem preto sendo assassinado então eu acho que tem uma discussão que a gente precisa fazer e que vai exigir bastante tempo que é não é possível falar sobre experiência de fé cristã no mundo ocidental sem falar de colonialismo essa ideologia colonialista está misturada com não com a Bíblia mas com a maneira como a Bíblia foi lida como as igrejas foram formadas como a gente foi evangelizado e como a gente foi ensinado a evangelizar está misturado como é que você para isso é possível tem desculpa Jacira que tem que falar desculpa nada suas contribuições estão sendo muito boas obrigado mas Jacira pensando nisso que o Jô falou que existe uma urgência na tratativa desse assunto e ele citou seu exemplo como acadêmica e como autora e o que mais nós como igreja podemos dada a urgência fazer além de nos posicionar e de gravar um podcast que talvez seja o quinhão aqui nessa ferramenta que a gente sim graças a Deus mas o que para quem está ouvindo e para nós que estamos produzindo o que mais que a gente pode fazer para que obedientes ao nosso Senhor e condizentes com a nossa fé o que a gente pode a partir disso fazer para que ocorra essa transformação urgente na sociedade legal no final do meu livro eu dou algumas dicas práticas de combate ao racismo e algumas coisas que a igreja pode ir fazendo falando sobre o Tenho na internet ouvindo alguns testemunhos de algumas pessoas eu já ouvi testemunhos de duas famílias ou foram três não me recordo bem que disseram que a partir da leitura das coisas que eu tenho feito e tal que estão pensando um já começou o processo e o outro são duas famílias na verdade começaram o processo de adoção de crianças negras que viram que não tinha que coisa mais linda isso para poder dar dignidade à vida delas e etc e são coisas que podem ser feitas enquanto igreja a gente fala tanto enquanto igreja sobre o aborto ser errado e é errado e é importante que a gente também faça algo em respeito às pessoas que não têm condições de dar dignidade às pessoas enfim uma das dicas que eu dei no livro é aplicar uma pesquisa anônima na igreja para perceber quais são as realidades da sua igreja local às vezes as coisas que acontecem em uma igreja não acontecem em outra e mesmo de perceber se existem pessoas pretas na igreja se não existe já indício de que existe alguma coisa porque como é que um Brasil um país tão miscigenado não existe uma pessoa preta na sua igreja quais são as raízes disso enfim é uma forma de se investigar e das igrejas que existem pessoas pretas conversar com elas como é que pode assistir essas pessoas promover discussões temáticas sobre temas com relação à dignidade humana e que nem sempre acontecem nas igrejas numa perspectiva bíblica convidando inclusive pessoas que são de fora da igreja para ouvirem também a perspectiva da igreja uma perspectiva bíblica com relação aos temas reconhecer as etnicidades da bíblia tem muitas pessoas que leem a bíblia como se todo mundo fosse branco europeu e isso é complicado porque tira esses elementos de perceber que Deus também usou pessoas pretas pessoas pretas também estão no plano de Deus na salvação e tudo isso é muito importante treinamentos missionários que se preocupem com as questões de conflito étnico com questão de cultura que fale sobre antropologia missionária é muito importante porque a gente sabe que existe uma confusão entre missões e colonização e um treinamento missionário bom para que os missionários realmente eles estejam evangelizando e não colonizando as pessoas oferecer educação de qualidade eu estou dizendo aqui as coisas que eu coloquei no livro por isso que eu estou me alongando eu estou adorando esse spoiler aí da Jacinta hoje assistiu só vou pegar um pedaço que você falou importante a gente fez uma vez uma live sobre a questão racial sobre o racismo aqui na juventude e uma das coisas que a nossa preletora estava falando que era o trabalho dela inclusive de doutorado na Unicamp ela como mulher preta ela levantou uma questão muito importante ela é cristã também ela falou assim que uma coisa que eu nunca tinha pensado ela falou assim uma das questões práticas também é não só dar lugar de voz lugar de fala para quem é preto para poder falar sobre isso mas também para chamar gente preta especialista em outros assuntos que não racismo que não tema racismo ou que não na consciência negra no dia da consciência negra para falar mas dar voz a eles para falar sobre outros assuntos que são especialistas pensar em pessoas pretas para falar sobre outros assuntos que eles são especialistas e chamá-los a participada de outras rodas de discussões que não seja especificamente também as questões raciais obviamente que é importante que eles venham mas também que a gente ter voz e lugar para eles em outras áreas porque só no dia da consciência negra porque só sobre esse assunto então isso mexeu muito comigo então isso mexeu muito comigo também você falou assim caramba eu nunca tinha pensado nesse ponto também que é uma coisa que a gente faz automaticamente também sem perceber porque nós já estamos mergulhados nessa lógica estrutural racista verdade muito importante eu gosto muito quando as pessoas me chamam para falar sobre livros livros diversos também é sempre interessante falar também fica atento que a gente vai ampliar os convites eu sou o primeiro a gente chama para falar sobre outras coisas não só a gente falar da nossa dor mas também de outras coisas outra dica que eu dei é oferecer educações de qualidade por exemplo na minha igreja fizeram um período tipo um reforço para IFPB e aí para alunos carentes de uma comunidade que fica próxima a nossa igreja e aí era um valor irrisório ou era de graça mesmo para essas pessoas e com professores pessoas irmãos da igreja que lecionavam e tal que fizeram das matérias que caíam na prova do IFPB e aí ajudou essas pessoas que né são de escola pública a gente sabe como escola pública é e aí eles tiveram esse reforço aí de graça então oferecer educação de qualidade as nossas igrejas tem pessoas que trabalham com isso e que podem ajudar essas famílias mais carentes que não tem condição de colocar uma educação porque a gente sabe que racismo tem muito a ver com educação com a pessoa ter uma educação de qualidade para poder fazer o seu ensino médio o seu mestrado já pulei tudo sua educação fundamental o seu ensino médio e entrar numa faculdade e assim conseguir né se profissionalizar então essa parte educacional muito importante e criar dentro das dinâmicas da igreja mecanismo para ouvir os negros sobre seus desafios diários às vezes as pessoas ficam muito nesse nessa frenese né de falar sobre o tema sobre o caso e tal e às vezes isso desperta gatilhos na gente né então ouvir as pessoas seus desafios diários como é que como é que é só escutar né perguntar você está bem uma coisa que eu sinto muita falta por exemplo no período lá do George Floyd é que realmente a gente ficou muito mal com aquela coisa de ver nossa o cara no meio da rua sendo morto daquela forma e a gente sabe que tem questão racial então muitas das vezes as pessoas e nessa época as pessoas me chamaram para muita coisa né para falar sobre o tema e tal e uma coisa que eu sentia a falta era alguém perguntar poxa você está bem como você está com relação a tudo isso né como é que isso te afeta como eu posso orar por você coisas do tipo sabe e às vezes as pessoas ficam na frenese de ouvir tanto a gente e não sabem como isso afeta e como isso dói na gente né como a gente pessoaliza essas coisas porque por exemplo o caso do Moise não é só o Moise é eu pensar que puxa meu pai é um estrangeiro está aqui poderia ter sido ele né ah meu irmão é negro e é homem poderia ter sido ele a gente pessoaliza e às vezes isso causa muitas tensões né é importante ter essa sensibilidade de ouvir e se desvendar também né Jaciro de um mundo que a gente não conhece nós brancos aqui privilegiados a gente não conhece o mundo e a cultura que as pessoas pretas vivem né esses dias estava conversando com o Lucas e com um amigo nosso também que são pretos e estão nessa cultura também isso mesmo que o Jorge falou se a gente for parado na rua você não vai ser tal mas como ele estava explicando que desde pequeno a mãe já ensina como que ele tem que reagir numa blitz policial e eu e eu olhando pra eles isso é muito surreal eu nunca nem pensei nisso minha mãe nem falava disso comigo ela falou não não falava não cara nossa eu sempre andei com identidade pra cima e pra baixo eu sempre tive essa cultura de estar sempre com as coisas em dia pra que não fosse confundido e eu sempre aprendi desde pequeno desde quando eu comecei a pegar busão sozinho cara isso é um outro mundo é uma outra cultura é um outro universo que a gente não conhece e que é triste de perceber mas ele tem que ser partilhado tem que ser porque de alguma forma quando a gente partilha essas aberrações sociais a gente começa a se engajar e lutar pra que isso não aconteça mais pra que isso não se perpetue de alguma forma e eu acho importante isso a gente saber que existe um mundo de preconceito que joga as pessoas numa cultura num aprendizado pra você se relacionar com as autoridades do país ou com o convívio social de uma maneira totalmente diferente pode ser até um branco de periferia com um preto de periferia diferente isso aí não tenha dúvida Rodrigo até pelo seguinte cara eu lembro da primeira vez que eu comprei junto com meu pai a gente comprou uma bicicleta usada a primeira bicicleta que ele comprou que era nós somos em quatro irmãos então ele comprou uma bicicleta que era pros quatro ele fez todo um processo pra pedir pro dono da bicicleta que não tinha mais a nota fiscal da bicicleta fazer um documento tipo um documento de compra e venda pois ele foi lá tirou cópia daqueles e cada um dos quatro irmãos andava com aquele papelzinho com um documento que era um documento que provava que a bicicleta havia sido comprada pelo meu pai senhor José Ivan Bezerra dos Santos de tal pessoa tal pessoa e que você imagina cara você andar com a nota fiscal de um produto que você compra então assim é isso que você falou Rodrigo e eu acho que uma coisa que ajudaria muito a igreja ajudaria muito a igreja é fazer isso que a Jacira falou ouvir os irmãos pretos mas ouvir já disposto a ser desorientado ser desorientado significa ouvir alguém a se desorientar você tem um oriente você tem um lugar pra onde a sua cabeça a sua experiência a sua vida aponta e vem alguém e fala assim deixa eu te dizer comigo acontece assim sabe essa disposição de perder um pouco o fio e só assim começa a ser possível juntando todas essas dicas maravilhosas que a Jacira trouxe e essa é outra parte do processo ouvir alguém dizer isso aí porque que o meu irmão mais novo por exemplo várias vezes chegava da escola em casa e tinha urinado nas calças o que acontecia todas as vezes que acontecia isso é porque estava acontecendo uma blitz na entrada do bairro que a gente morava e ele menininho não sabia lidar com a situação ficava super nervoso teve que lidar com incontinência urinária um tempão por uma questão psicossocial um contexto então tem tudo a ver isso aí Rodrigo que você falou tudo a ver perfeito essa questão que o Rodrigo trouxe também é uma coisa que eu falo de pessoalizar a luta de ter amigos pretos de entender como eles vivem tudo isso ajuda a ter sensibilidade porque muitas das pessoas que dizem que é mimimi que é vitimismo não sei o que é porque não conhece essa realidade então acho que é uma coisa inexistente então pessoalizar a luta ajuda também a entender melhor e a última dica que eu tinha colocado assim porque eu dividi as dicas entre atitudes pessoais que as pessoas podem tomar e atitudes da igreja como é que a instituição a igreja poderia agir então eu estou dizendo agora das dicas da igreja as pessoais eu vou deixar como um incentivo para as pessoas comprando é boa de marketing é isso aí Jacira é isso aí não entrega tudo comprei o livro da Jacira foi só uma pitadinha mas obrigado viu e já vou então já agradecendo Jacira a sua disponibilidade agradecendo a sua instrumentalidade mais uma vez parabenizar pelo seu trabalho lindo quem não segue a Jacira siga e por favor fala do seu livro como as pessoas adquirem onde as pessoas te seguem faz aí o seu jabá é o meu livro o Estigma da Cor vocês podem encontrar na Amazon tem tanto para o Kindle quanto o livro físico o Kindle também você pode comprar para ter ele no seu Kindlezinho ou então você pode caso você tenha o Kindle e o Limited também está lá você pode ler entre aspas de graça né e eu estou nas redes sociais no Instagram e no Twitter sou twitteira me estresse mais no Twitter mas eu acho uma rede social muito legal parabéns viu Jacira você ainda está ainda estou no Twitter qual que é a sua experiência a nível de curiosidade treta todo dia treta todo dia está na média nacional está na média na média daqueles que ainda estão esperançosos caminhando na resistência ou não o que você mais ouve é isso que você falou esquerdopata sai daí não é isso aí não tem nada a ver com o Evangelho lulista lulista engraçado que não eu irrito mais os progressistas do que os conservadores olha aí olha só isso é um fenômeno que eu quero estudar direitinho porque eu não consigo entender olha eu sendo preconceituoso hoje mesmo eu fui atacada por um não acontece não acontece o meu meu arroba é arroba jacira pvm pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter foi muito legal deixa eu falar aproveitar e falar uma coisa jacira eu sou progressista e você não vai ter problema comigo viu quero que você saiba disso agradecendo ao progressista Joab bom gente muito bom mais uma vez sempre muito rico estar aqui com vocês e eu curto muito porque é uma conversa entre amigos né bicho tranquila que a gente a gente se coloca a gente aprende a gente pensa e é num ambiente muito bom bom demais obrigado jacira parabéns viu continue fino e minha irmã vamos em frente obrigada pastor foi muito bom muito bom te ouvir muito bom estar aqui obrigada mesmo pelo convite e Rodrigo Quintana beijo Rodrigo até mês que vem que eu já sei tudo que você vai falar mês que vem já mês que vem já tá tudo já tá tudo na premonição já jacira obrigado você ter aceito o convite foi muito bom aprender com você aqui um pouco mais hoje sempre bom a gente tem isso aqui quase uma aula né uma aula pra nós é uma aula é isso aí e Jô você é de casa você é meu pastor meu amigo como é você irmão te amo demais e tô com saudade a gente tem que marcar aquele churrasco de novo e botar o Hernani também pra vir trazer o Hernani pra esse rolê né é o Hernani você tem que me um churrasco e não me chamaram a surpresa agora é essa caraca mano ô Lucas desculpa desculpa você tem que ver isso desculpa você tem que ver eu só não suspendo o Lucas do podcast porque ele já não aparece ele ia tomar isso como um prêmio é o prêmio é o prêmio você tem que obrigar ele a vir é você tem que pelo menos ó suspensão é três aparições em podcast seguidos sequência sequência mas o próximo Hernani eu não deixarei que o Lucas não te chame por favor né foi bom foi bom o teaser do telescópio é essa a primeira vez que a gente faz isso mês que vem Rodrigo dará preciosas dicas sobre beach tennis essa nova modalidade aí é só um teaser que está ganhando as praias e quadras de Campinas e do Brasil beach tennis esse esporte esse esporte da burguesia branca e privilegiada maravilhoso você está te ajudando a perder peso Rodrigo tô cara já perdi 15 quilos caraca cara isso é de deus bicho perdi um Alice Ana Lu não a Ana Lu é mais paisada que bom mas está funcionando para isso está sendo muito útil viu que legal muito bem e obrigado obrigado a você que nos dá o prazer da audiência obrigado por ouvir mais uma vez esse podcast e nos sigam nas redes sociais arroba canal telescópio sigam acrentaços também arroba crentaços todo dia 10 a gente lança um episódio novo até mês que vem telescópio pés no chão olhando para o alto tchau mamãe é deus mamãe tchau tchau